Vamos, galera, continuar potenciação. Na aula anterior, a gente resolveu potências, definição, entre outras coisas. Viu até umas consequências interessantes, mas agora a gente vai trabalhar com as propriedades, sem muitas enrolações, sem muitas delongas. Vamos lá. A primeira propriedade é o produto de potência de mesma base, cara. É aquele velho caso clássico de se multiplicar a potência de mesma base, você repete a base e soma os expoentes. Antes de a gente pegar e, de fato, só tacar isso para vocês, eu queria que você pensasse comigo sobre essa conta que está ali, que é 5² vezes 5³, aluno. O que seria 5² vezes 5³? Você concorda comigo que 5² é 5 vezes 5? E você concorda comigo que 5³ é 5 vezes 5 vezes 5? Até aí, beleza, não é? Veja aqui, vou até botar de outra cor para você não se confundir. Veja que aqui eu escrevi o 5² pela definição, que o de cima repete o de baixo. E aqui, esse pedaço daqui, eu escrevi o 5³ pela definição. Veja que eu estou multiplicando o 5 por ele mesmo, 5 vezes. Então, multiplicar coisas repetidas eu posso escrever na forma de potência. Por isso que eu repito a base e somo os meus expoentes. Essa é a parte da multiplicação de potência de mesma base, ou seja, embaixo é igual. E antes que você precoce e pergunte, Michael, 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 se a base for diferente? Calma, pequeno gafanhoto, calma, calma. Um passo de cada vez, beleza? Se eu dividir potências de mesma base, vamos lá. 2 elevado a 6 dividido por 2². Quem é 2 elevado a 6 pela definição, galera? É 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Tudo isso dividido por 2², que é 2 vezes 2. O que a gente pode fazer aqui de forma delícia? Corto o 2 de cima com o 2 de baixo, o 2 de cima com o 2 de baixo. Conclusão, me sobra o 2 vezes 2 vezes 2, 4 vezes, que eu posso falar que é o 2 elevado a 4. Ou seja, quando eu estou dividindo potências de mesma base, a gente faz o quê? Porque repete a base e subtrai os expoentes. Mas não pode fazer isso se a sua base for zero, beleza? Por quê? Porque divisão por zero não existe. Eu já comentei isso lá na aula de multiplicação. E divisão não dá mole, não deixa o inimigo agir. Então, multiplicar potência de mesma base, você repete a base e soma os expoentes. Dividir potência de mesma base, você repete a base e subtrai os expoentes. Cuidado! Para você não cair nessa armadilha aqui. Ó, 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 ó. Preste atenção. Olha só, 2 ao quadrado mais 2 ao cubo é diferente de 2 à quinta. Por quê? Porque o cara vê ali a base repetida e somando. Aí ele fala, repete a base e soma os expoentes, maicão. Não, mano, não, não, não. Errou, errou feio, errou rude. Não, isso aqui é para multiplicação de potência de mesma base. Para soma não tem propriedade. Você tem que fazer no braço, beleza? Ou aplicar técnicas de fatoração que tiver lá na frente nas outras aulas. Próxima propriedade, pote de pote, potência de potência e potência do produto. Opa, pera aí, que eu adiantei demais. Vamos entender isso aqui da potência de potência? Por que eu repito a base e multiplico os expoentes? Vamos fazer aqui no cantinho. 3 ao quadrado elevado ao cubo. Vamos lá, 3 ao quadrado elevado ao cubo. Quem é 3 ao quadrado? O pequeno gafanhoto, 3 ao quadrado, ele é 3 vezes 3. Tudo isso elevado ao cubo. O que o expoente faz com a base? Repete a base. Então, a gente faz aqui, 3 vezes 3, que multiplica 3 vezes 3, que multiplica 3 vezes 3. Show? Então, veja que o de cima repete o de baixo e o de baixo é 3 vezes 3. Mas isso é multiplicar o 3 por ele mesmo quantas vezes? 6 vezes. Então, eu tenho a mesma coisa que um 3 elevado a 6, que é a mesma coisa que multiplicar os expoentes. Então, você vê, não é nenhum passe de mágica que as propriedades surgem. Elas surgem, porque se você faz a conta no braço, vai dar essa ideia aí. Claro que você não vai fazer isso, porque imagina, se eu tivesse um 3 elevado a 10 elevado a 4. Ficar fazendo isso no braço dá um trabalho do cão. Mas agora, eu posso falar que isso aqui é 3 elevado a 40. Olha que beleza. Olha que beleza. Que delícia total. Belezinha? E agora, veja que eu tenho ali, vou até sair daqui, porque eu vou escrever uma observação interessante ali, a potência de um produto. Se eu estou multiplicando, eu posso elevar todo mundo na minha multiplicação àquele expoente. Veja que eu tenho aqui 5 vezes 4². Eu posso falar que está o 5² e o 4². Mas, eu podia multiplicar aqui dentro e falar que isso aqui é 20². Maicon, o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer com isso, aluno, uma parada muito importante, que é o seguinte. Eu consigo multiplicar potências de base diferente, mas o meu expoente precisa ser igual. Se eu tivesse aqui 3⁴ vezes 2⁴, eu posso falar que isso aqui é 6⁴. Se eu tiver 10⁴ vezes 3⁴, eu consigo falar que isso aqui é 30⁴. Eu posso multiplicar o de baixo e repetir o de cima. Mas, como sempre, vamos colocar aqui um asterisco do cuidado, porque o produto vale, mas aí a soma e a subtração não é a mesma coisa. Eu não posso elevar o primeiro e eu não posso elevar o segundo. Se eu tivesse isso aqui, 2 mais 3², isso aqui é diferente de 2² mais 3², beleza? Até porque, se você faz a conta aqui, dá 4 e aqui dá 9. E desse lado aqui vai ficar 5². 5² é 25, isso é diferente de 13. Então, não funciona. Mas, para o produto, funciona, assim como para divisão também vai funcionar. Então, se você tem uma divisão ou uma fração, o que você pode fazer? Você pode elevar o de cima e elevar o de baixo. Show de bola? Ou, se você quiser, eu posso fazer o seguinte. Eu tenho 10⁴ dividido por 5⁴, já que os expoentes são iguais, as bases podem ser diferentes. O que eu faço? Divido a base e repito o expoente. Show de bola? Se eu tivesse isso aqui, 20 dividido por 10², eu posso fazer 20² dividido por 10². Assim como eu posso fazer em uma fração. Se eu tivesse aqui, menos 3 quintos². Expoente para vai dar mais, eu faço 3² sobre 5². Você eleva de cima e eleva o de baixo. Show? Então, 5 propriedades aí. E agora, cara, uma parada que buga muita gente, que é a potência com o expoente negativo. Galera, o que a potência com o expoente negativo faz? Preste atenção. A gente tem uma grande confusão entre dois conceitos que são muitíssimos importantes. A gente já viu o que são números opostos e simétricos. O oposto do 2 é o menos 2. O oposto do 3 é o menos 3. Beleza? Mas, se eu quiser falar sobre inverso, quem é o inverso do 2? É 1 sobre 2. Quem é o inverso do 3? É 1 sobre 3. Quem é o inverso de 2 quintos? É 5 sobre 2. O inverso, ele pega quem está embaixo, que quando não tem nada é 1, faz ele subir e quem está em cima faz ele descer. Isso é o inverso. Inverso é diferente de oposto. Está aí, tranquilo? O que acontece? Muita gente acaba confundindo de bobeira, mas de bobeirinha mesmo. Você tem que entender que a potência com o expoente negativo, por exemplo, 3 elevado a menos 2, não tem nada a ver que vai ficar negativa. Uma potência de expoente negativo não fica negativa. O que você tem que fazer? Você tem que inverter o número e tirar o menos do expoente. Por isso que o 3 elevado a menos 2 vai virar 1 sobre 3 ao quadrado. Você inverte e tira o menos do expoente. E você calcula e fica 1 sobre 9. Por isso, vou até sair daqui, por isso que menos 3 quintos elevado a menos 1, você vai fazer o quê? Você vai inverter. Quem está embaixo vai para cima, quem está em cima vai para baixo. e vai tirar o menos do expoente. Você vai ficar com menos 5 terços, porque elevar a 1 repete o próprio número. Vamos fazer mais alguns aqui para você não ficar bugado. Menos 2 elevado a menos 3. Quem está embaixo do menos 2 é 1. Inverte e tira o menos do expoente. Calcula ali embaixo agora. Menos 2 ao cubo dá menos 8. Eu posso falar que isso aqui é menos 1 sobre 8, porque o menos embaixo é difícil de aparecer. Concorda comigo? Agora, eu tenho aqui 2 quintos elevado a menos 3. O que a gente pode fazer aqui? Inverte 5 sobre 2 e tira o menos do expoente. Elevado a 3. Eleva o de cima, que dá 125. Eleva o de baixo, que vai ser igual a 8. Show? Então, cuidado, que o expoente negativo inverte o número. Ele não deixa negativo. Ele não faz nada disso. E antes que você pergunte o expoente fracionário, a gente vai ver na aula de raízes. É mais fácil a gente comentar disso. Lá na aula de raízes vai ficar bem mais tranquilo, bem mais fácil de dar uma pegada forte nessa matéria. Show? Beleza? E a gente vê raízes e depois resolve expressões numéricas com as potências e raízes, que eu acho que funciona melhor, seguindo essa mecânica aí. A CIDADE NO BRASIL